Como criar um gráfico interativo e dinâmico aqui no Excel que consegue mudar as cores verde e vermelho dependendo do valor, se atingiu ou não a meta. Se ficou acima da meta, ele fica de verde e mostra a porcentagem que passou da meta. Por exemplo, 25,2% acima da meta. Caso você tenha obtido um valor que não alcançou a meta, por exemplo, menos 13,4%, a fatia fica de vermelho para você. Então, a gente consegue criar esse gráfico dinâmico e interativo no Excel e consegue mudando as cores verde e vermelho dependendo do valor referente ao total, se ele passou da meta ou não. Vamos ver na prática, passo a passo, como a gente pode utilizar esse gráfico no Excel. E o mais legal é que esse gráfico aqui você pode usar para diversas situações diferentes. Se você está fazendo uma comparação entre duas coisas, esse gráfico já pode ser usado. Você pode usar, inclusive, em apresentações, reuniões, relatórios, dashboards. Vamos ver na prática, passo a passo, como a gente faz esse gráfico no Excel. Para fazer qualquer tipo de gráfico no Excel, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma base de dados com as informações que a gente vai utilizar na construção desse nosso gráfico. E aqui, nesse caso, eu tenho duas informações. A primeira coluna, onde eu tenho as categorias, e a segunda coluna, onde eu tenho os valores. Como eu quero fazer um gráfico de rosca aqui no Excel, o gráfico de rosca é muito interessante para que a gente consiga comparar duas informações no Excel. Por exemplo, ver o quanto que um valor representa em relação ao total. 30%, 50% e etc. Então, dessa forma, para que eu possa utilizar esse gráfico de rosca, que eu acho bem interessante, pegar todos os valores que eu tenho e comparar com uma meta. Será que, com todos esses valores que eu tenho aqui, seja valor de compra, de venda, ou qualquer outro tipo de valor que você esteja utilizando, será que isso atingiu a meta ou será que não? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Em uma linha de baixo, vou escrever total, igual, soma. Dois cliques para selecionar, um, dois. E aí, eu seleciono todos os valores anteriores, dessa forma aqui. Vou apertar o Enter. E aqui eu tenho o resultado total, o somatório de todos os valores anteriores. E aí, digamos que a minha meta, ela seja igual a 200 mil reais. Enter. Dá para a gente perceber que a minha meta é maior do que o total. Dessa forma, eu não atingi a meta. Mas não tem problema. Não atingi a meta, o que vai acontecer com o nosso gráfico? Ele vai ficar um gráfico de rosca vermelho. Mas, e se eu tivesse atingido a meta? Digamos que o meu total seja 350 mil. Aí, passou da meta. Beleza, deu certo. O gráfico de rosca ficaria verde. E é isso que eu quero fazer. E para que a gente possa fazer essas mudanças de cores no gráfico de rosca entre vermelho e a cor verde, eu vou utilizar aqui duas novas linhas porque elas vão me ajudar a fazer o gráfico de rosca mudar de cor. Verde ou vermelho. Vamos começar aqui, por exemplo, com o vermelho. Só que antes da gente fazer essa automatização para mudar de cor, eu vou colocar aqui um número padrão. 200 mil, por exemplo. Ou seja, um número exatamente igual à minha meta. E aí, eu vou selecionar a meta, o vermelho e o verde. O total não precisa selecionar. Por quê? Porque esse valor do total, daqui a pouquinho, a gente vai automatizar e vai colocar ele ou dentro do vermelho ou dentro do verde. Vou clicar agora aqui, em inserir, gráfico de rosca, e escolho aqui o gráfico que eu quero utilizar. Posso puxar ele aqui para o lado, para ficar mais perto da gente. E aumentar ele um pouquinho. Então, veja que agora eu tenho três fatias. A cinza, que está representando o verde, o vermelho, que está sendo representado pelo laranja, e a meta, que está sendo representada pelo azul. Vamos fazer o seguinte, deixa eu clicar com o botão direito sobre essas fatias, formatar série de dados. E aqui na direita, nesse painel, eu vou, por exemplo, no tamanho do orifício, eu vou deixar em 85%. Porque dessa forma, eu consigo deixar mais fininho, está vendo aqui o tamanho? Está indicado em uma das fatias. E além disso, eu vou clicar aqui, linha de preenchimento, preenchimento. E vou escolher uma cor cinza. Pode ser uma cor mais clara, como essa daqui. E vou clicar também aqui em borda, linha sólida, cor. Vou colocar, por exemplo, um cinza escuro. E vou deixar a largura de 10. Enter. Só que o muito importante é aqui, o tipo de composição. Isso aqui que vai deixar um efeito bem legal para o nosso gráfico. Eu vou escolher a tripla. E dessa forma, a gente consegue ver um efeito já bem diferente para o nosso gráfico de rosca. E aí, percebe o seguinte. E aqui eu estou selecionando todo o meu gráfico de rosca. Eu vou deixar o mouse, por exemplo, em cima aqui da fatia da esquerda. Dessa forma, eu consigo visualizar que essa fatia é referente à cor verde, correto? Então, eu vou clicar só nessa fatia. Veja que agora só essa fatia aqui está sendo selecionada. Aí eu venho aqui nas cores e mudo, por exemplo, a borda para um verde bem forte. E o preenchimento eu mudo para um verde bem fraquinho. Porque assim a gente tem um efeito interessante. Olha que legal. Agora eu escolho aqui o vermelho. Clico só no vermelho. Mudo a cor de fundo para um vermelho ou para um laranja. E a borda eu coloco aqui um vermelho bem fortão. Olha que interessante. Agora eu já posso fechar esse painel aqui lateral. Posso clicar, por exemplo, aqui no cabeçalho, delete e também clicar na legenda e deletar tudo. Agora sim, por incrível que pareça, o nosso gráfico já está muito perto de funcionar. A única coisa que está faltando é a gente automatizar esses valores aqui, verde e vermelho. Vamos começar aqui com o vermelho. Igual C. Essa função que eu vou usar. C. Dois cliques. Um, dois. O teste lógico que eu quero fazer é o seguinte. Se o total for menor do que a minha meta, veja que o menor eu usei a setinha para a esquerda. Menor. Se o total for menor do que a meta, ponto e vírgula, quer dizer que é vermelho, que deu ruim, que é vermelho. Então eu quero retornar o vermelho. E dessa forma eu vou retornar o próprio total. Ponto e vírgula. Mas caso não seja verdade, caso o total seja maior do que a meta, é porque deu verde. E se for verde, eu não quero retornar vermelho. Então eu vou retornar um erro aqui dentro do vermelho, que é hashtag N barra D. N barra D. Fecho parênteses e vou apertar o Enter. Pronto. Agora no meu verde eu vou fazer o seguinte. Igual C. Dois cliques. Um, dois, C. O total que eu tenho aqui em cima e agora ele for maior ou igual do que a minha meta, veja que eu usei agora símbolos diferentes. Maior ou igual a minha meta. Tudo bem? Então esses dois. Maior ou igual a minha meta. Ponto e vírgula. Se isso for verdade, se o total for maior do que a meta, quer dizer que deu verde. E se for verde, eu quero sim retornar o verde. Então eu vou pegar o próprio total. Ponto e vírgula. Mas caso isso não seja verdade, eu quero retornar erro. Hashtag N barra D. Fecho parênteses. Enter. Legal. Então olha só. Nesse caso a gente obteve um erro no verde. Por quê? Porque o meu total é menor do que a minha meta. Dessa forma eu vou ter a cor vermelha aqui no meu gráfico. Olha que interessante. Mas aí digamos que dentro desses meus valores, deixa eu aumentar bastante aqui. Só para eu ter certeza que vai dar verde. Vou apertar o Enter. Olha que legal. O gráfico foi atualizado de verde para mim. Dessa forma a gente já consegue ter um gráfico totalmente automático no Excel que consegue ficar verde ou vermelho dependendo do valor. E para fechar com chave de ouro e para a gente poder colocar a porcentagem aqui no meio, por exemplo, de quanto que esse vermelho falta para chegar na meta ou de quanto que passou da meta, eu vou utilizar aqui uma nova linha. E aqui eu vou colocar assim, ó, porcentagem, igual, abre parênteses, total, dividido pela meta. Fecho parênteses, menos um. Enter. Eu vou obter aqui um número decimal. Eu vou clicar nele e vou em Pagem Inicial e selecionar aqui Porcentagem. Legal, menos 10%. Agora o que a gente pode fazer é pegar esse menos 10% e colocar aqui dentro desse nosso gráfico de rosto para ficar mais interessante ainda. Dessa forma eu vou clicar aqui, ó, Inserir, Formas, e vou selecionar, por exemplo, o retângulo. E vou clicar, segurar e dimensionar ele dentro aqui do gráfico. Agora eu venho aqui nessa barra de fórmulas, ó, clico aqui dentro, igual, igual, e aí clico onde eu tenho a porcentagem, e vou apertar o Enter. Agora veja aqui, a porcentagem que eu tenho aqui fora apareceu dentro do meu retângulo. E qualquer coisa que eu escrever aqui dentro, ó, Enter, já vai aparecer dentro do meu retângulo, automaticamente. Deixa eu clicar agora no meu retângulo, centralizar tudo, aumentar a fonte bastante, ó, pode ser 40, colocar em negrito e deixar o fundo totalmente transparente aqui em forma de formato. Contorno de forma sem contorno, preenchimento sem preenchimento. Aí, ó, olha que legal. Dá até pra aumentar mais um pouquinho, hein? 40, 54. Aí, ó, ficou grandão agora, né? Aí digamos que então, deixa eu mudar esse total aqui, eu vou forçar ele a mudar, vou colocar 250. Vou apertar o Enter. Ó, deu pra ver que o nosso gráfico automaticamente mudou. Agora a gente tem aqui a fatia verde e 25%, indicando que a gente passou 25% da meta. Agora se eu colocar, por exemplo, 150, vou apertar o Enter, a gente vai ter menos 25%, indicando que tá menos 25% abaixo da meta, né? Tá ali abaixo da meta. E aí a fatia fica de vermelho. Então, dessa forma que a gente consegue criar aqui no Excel um gráfico totalmente dinâmico e interativo que muda de cor verde e vermelho dependendo do valor que você tenha, se atingiu ou não a meta. Esse gráfico é bem legal pra você usar num relatório, numa apresentação, em algum dashboard e você vai mexendo com os números e você vai conseguindo ver a evolução, né? Se vai ficando verde, vermelho e também a porcentagem vai mudando pra você. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. lembrando, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários porque todo dia tem vídeo novo. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado e além de vários bônus exclusivos como, por exemplo, bônus de Power BI onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.